Vamos falando sobre saúde agora, gente, porque transformar os leitos de UTI Covid do Hospital Auxiliadora em leitos de UTI convencionais foi um dos assuntos debatidos na sessão desta semana da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. O assunto foi alvo de debate polêmica entre os parlamentares. Atualmente, o Hospital Auxiliadora dispõe de 20 leitos de UTI Covid e 10 convencionais. Diante da falta de leitos convencionais, foi reivindicado que os leitos de UTI Covid fossem cedidos para atender os pacientes não Covid. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou sobre a polêmica. Realmente temos que estar atentos, nós temos que estar um passo na frente dessa gestão desses leitos, pois haja vista que foram construídos leitos provisórios, temporários, com recursos direcionados para a Covid-19. Estamos aí na vigência de, provavelmente, uma finalização dessa pandemia. E, ao mesmo tempo, a saúde é infinita, ela continua aumentando a sua demanda, e nós temos os leitos de UTI geral de outras enfermidades necessitando um aumento das suas internações. Nós temos que ter esse entendimento que precisamos diminuir os leitos e aumentar nos leitos de UTI geral. Mas os recursos são de naturezas iniciais diferentes, direcionados, não podemos fazer as ilegalidades. Nós temos que ter esse cuidado, pois existem os controladores externos que nos obrigam a ter esse cuidado com o erário público, até mesmo nas prestações de contas. Mas tenho certeza que todos os vereadores vão estar unidos junto ao Hospital Auxiliadora, um hospital das Freiras, um hospital coerente, justo, que sempre demonstrou boa intenção no nosso município. E tenho certeza que vamos equacionar essas demandas. De acordo com o diretor técnico do Hospital Auxiliadora, o hospital não pode transformar os leitos de UTI Covid em leitos convencionais, se não houver uma autorização do município, do Estado ou do Governo Federal. Se depender da nossa resolução, eu não posso usar esse leito como UTI geral. Como eu te falei no início, isso é uma resolução ministerial, depende do ente federativo para isso. É o gestor federal quem faz, entre aspas, a reserva, a gestão desse leito. Então eu não posso, deliberadamente, utilizar esse leito para um outro paciente que não seja um doente destinado como segurança respiratória, como foi na pandemia de Covid. É por isso que esses leitos não são ocupados, não podem ser ocupados, tá? Não posso gastar essa verba com o paciente de UTI, digamos assim, UTI não respiratória. Ainda de acordo com o diretor técnico do Hospital Auxiliadora, o médico Delson Nascimento, Esse é um assunto que tem sido discutido entre os responsáveis pela contratualização do hospital. Nós temos 10 leitos de UTI convencional, de UTI geral. Os 10 leitos estão realmente ocupados hoje. Nós temos uma demanda de, hoje, 5 pacientes no pronto-socorro aguardando leitos de UTI. E esse assunto já vem sendo discutido, né? Já foi dado o start para essa resolução, mas não é de uma hora para a outra que se resolve, né? As pessoas perguntam por que a gente não coloca esse paciente que está esperando o leito de UTI geral no leito de UTI supostamente vazio da UTI Covid. É exatamente por causa de legislação. O hospital trabalha com contratos e com legislação. Eu não posso desobedecer um contrato feito, um acordo feito, né? Por vontade própria. Então, como nós sabemos, a gestão do SUS no Hospital Auxiliadora, ela não depende só do SUS no Hospital Auxiliadora. Ela é tripartida. Ela é o ente federativo, depois o Estado, depois o município, obviamente, em conjunto com o SUS no Hospital Auxiliadora. Então, é realmente uma situação atípica de estar, a gente está precisando de leito de UTI geral. Isso é uma situação no Estado inteiro. A gente joga as vagas nessas vagas que a gente precisa. A gente pede transferência. Não que a gente esteja inerte diante disso, mas o Estado inteiro tem dificuldade de vagas de UTI geral. Então, assim, é noticiado, mas não poucas vezes vem doentes de outros locais para cá de UTI geral, assim como vão de Três Lagoas para outros municípios do Estado. Obviamente, isso depende da disponibilidade de vagas. Então, é um problema no Estado todo. Não é exclusivo de Três Lagoas. O diretor destacou que se houver interesse por parte do município, Estado e União, é possível aumentar o número de leitos. Ressaltou, no entanto, que o custo para manter os leitos de UTI é alto. O leito de UTI é um leito extremamente especializado, é um leito caro. Os doentes de UTI, em especial os doentes que estão entubados, são doentes que necessitam de atenção especializada de todas as áreas, tanto que existem as equipes multidisciplinares dentro dos hospitais hoje. Então, não é um leito simples. Não é um leito simples de ser montado, não é um leito simples de ser mantido, porque é um leito muito caro. Medicamentos, hoje, hiperinflacionados. O custo que a gente tem com antibióticos, com sedativos, é muito alto. Então, tem que ser algo bem conversado, tem que ser algo bem planejado, digamos assim. Nós, hoje, podemos dizer que a gente tem bastante mão com leito de UTI, exatamente porque nós já temos esses 10 leitos de UTI geral há muito, desde que o hospital praticamente foi aberto, e agora, com esses dois anos de pandemia de Covid, nós chegamos aí a 30, 40 leitos. Então, nós sabemos fazer isso, né? O problema do estudo é o custo. Custo e profissionais especializados. Então, também, além do leito que tem que ser pago, nós temos que ter profissionais treinados para isso. Então, não é de uma hora para outra também que a gente consegue pular de 10 para, digamos, 15, 20 leitos sem, pelo menos, um curto intervalo de tempo, né? Para treinar equipes. Mas, hoje, nós temos isso. No hospital, já tem, porque nós estamos há dois anos fazendo isso, né? Devido à falta de leitos de UTI, pacientes estão tendo que ficar no pronto-socorro do hospital. O médico João Gabriel Gonçalves explicou sobre esse aumento na demanda no pronto-socorro. A gente, nesses últimos 10 dias, pelo menos, a gente teve um aumento da demanda de atendimento de pacientes intensivos, né? De procura de atendimento não só de pacientes aqui de Três Lagoas, como de toda a macro-região que a gente é responsável. A gente chegou a ter 10 pacientes aguardando o leito de UTI no pronto-socorro. Hoje, nós temos cinco. A grande maioria dos pacientes não são de Três Lagoas. Na verdade, varia muito, mas, pelo menos, metade de Três Lagoas e metade acaba sendo dessa macro-região de pacientes que a Central de Regulação Estadual entende que Três Lagoas, por ser sede de macro-região, deveria atender e acaba encaminhando. Alguns pacientes vêm no que a gente chama de vaga zero, né? Não tem a vaga e, mesmo assim, o regulador julga que o melhor tratamento para ele é vir para a hospital auxiliadora. Aí, muitas vezes, acaba tendo que ficar no pronto-socorro por não ter vaga na unidade de terapia intensiva. João Gabriel Gonçalves explica que, apesar dos pacientes estarem no pronto-socorro, eles recebem o mesmo atendimento que os pacientes que estão na UTI. O ideal é esse paciente ter a vaga no leito de terapia intensiva, que é o leito especializado para isso. Mas, desde a chegada dele no pronto-socorro, ele já é atendido com todos os procedimentos que seriam feitos na UTI, medicações que seriam feitas na UTI, antibióticos, sedativos, se tiver em ventilação mecânica, ventilador mecânico. Então, esse paciente não tem um prejuízo no atendimento dele. Porém, sempre é bom deixar claro que o pronto-socorro não é feito nem aqui em Três Lagos, nem em lugar nenhum para internar paciente. Tanto é que tem até uma resolução do CFM que alega que a gente não pode deixar nenhum paciente, seja de terapia intensiva ou de enfermaria, mais que 24 horas no pronto-socorro. Infelizmente, é cíclico, mas nos últimos 10 dias, essa demanda está cada vez maior e a gente, infelizmente, está tendo que ter pacientes no pronto-socorro. Mas, como eu falei, isso acaba que muda o desfecho a partir do momento que a gente começa a fazer o tratamento desde a chegada dele. Então, o paciente entra com antibiótico precoce, quando é uma infecção, ele entra com ventilação mecânica precoce, quando tem necessidade de intubação, sedativo. Se o paciente tem indicação de intubação, a gente também tenta fazer essa intubação já no pronto-socorro. Então, desses pacientes, nem todos acabam indo para a UTI. Muitas vezes, a gente consegue resolver o problema desse doente ainda no pronto-socorro, mas deixando claro sempre que o ideal é esse paciente estar no leito de terapia intensiva o quanto antes.